E atenção, se você está aí recebendo o seguro-desemprego ou vai começar a receber o seguro-desemprego, os novos valores já estão em vigor. O Celso Kinder vai trazer todos os detalhes, pois muitas pessoas acabam sendo beneficiadas, né Kinder? Isso mesmo, já está em vigor o novo valor do seguro-desemprego. O Ministério do Trabalho e Previdência atualizou nesta quarta-feira a tabela usada no cálculo dos valores do benefício. A atualização levou em consideração o INPC de 2022, índice calculado e divulgado pelo IBGE, que foi de 5,93%. O valor do seguro-desemprego é calculado de acordo com o salário que o trabalhador recebia, mas o mínimo que um trabalhador demitido sem justa causa com direito ao benefício recebe é um salário mínimo vigente, ou seja, os atuais R$ 1.302. Já o valor máximo da parcela menção do benefício foi reajustado para R$ 2.230,97 e é pago para quem, ao ser desligado, tinha salário acima de R$ 3.280,93. Lembrando que, para solicitar o benefício pela primeira vez, o trabalhador deverá ter recebido pelo menos 12 salários nos últimos 18 meses imediatamente anteriores à data de dispensa. Para ter acesso ao seguro-desemprego pela segunda vez, é preciso comprovar o recebimento de pelo menos 9 salários nos últimos 12 meses imediatamente anteriores à data de dispensa. E para receber pela terceira vez ou mais, o trabalhador deverá ter recebido ao menos 6 salários nos meses imediatamente anteriores à demissão. Samuel Sintra.